Som, som, som Som, som, som Som, som Bom dia a todos Só uma confirmação aí com os polos, estão todos me ouvindo? Rondônia e Roraima que entraram agora, tudo ok? Certo, obrigado, vamos dar continuidade aqui então Hoje a gente vai ter a palestra do professor Guilherme Professor Guilherme também é um dos grandes colaboradores no Bionorte Com conhecimento muito grande e vasto na área de biologia do solo E com muitos bons trabalhos, referências para a Amazônia Referência para o Maranhão Com o levantamento de organismos do solo Guilherme, eu te passo a palavra e tu fica à vontade No final a gente tem o período de perguntas com todos, tá bem? Obrigado, Guilherme Ok, obrigado, Glecio Bom dia a todos e todas Então eu vou falar hoje de Principalmente macrofarna do solo E basicamente de O porquê a gente tem que cuidar Desses bichinhos que a maioria nem conhece Então aqui um título Marqueteiro, digamos A macrofarna amazônica Provedora de serviços ecológicos essenciais Para a sociedade Mas basicamente vocês vão ter Uma aula muito superficial De ecologia do solo Então se todo mundo estiver pronto Eu vou começar Agradecendo a presença de todos E Vamos lá Ah, sou eu que passo Você tem que fazer tudo aqui Não, não Brincadeira Brincadeira Então Ah, se eu esqueci Vou pedir para desligar os Telefones Que não sei se vocês sabem Mas o telefone celular É considerado como um item perigoso Afetar as funções cognitivas do ser humano Isso já foi comprovado E em particular Atrapalhar o desenvolvimento Do cérebro das crianças Não é brincadeira Então Desliguem por favor Esse equipamento De alto risco E prestem atenção aqui Se vocês tem alguma coisa urgente Para resolver Tem um corredor aqui Que é muito acolhedor Então A gente vai Olhar rapidamente De onde vem os serviços ecológicos Um pouco de ecologia do solo Muito básico Dóminos funcionais Que são Serapilera Isosfera Drilosfera Termitosfera Mirmicosfera Quais são as implicações Dessa visão Da ecologia do solo Para a microbiologia do solo Muito importante E implicações Para a agricultura E acessoriamente Para a nossa sobrevivência Como espécie Então Eu pergunto De onde vem os serviços ecológicos? Tem uma turma grande Então Vamos lá Tem que ter Alguma manifestação Ou eu deveria perguntar O que que são os serviços ecológicos? Primeiro Vamos lá Vamos Não estou ouvindo Vocês tem que falar mais alto Mais claro Serviços ecológicos Para a biodiversidade Para os ecossistemas Sim 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 Mas você define o serviço Basicamente por serviço Ou seja Que tipo de serviço? As relações Mas relações É um serviço? Isso é um serviço Disponibilidade de água Que mais? Polinização Polinização Alimento Comida E seus serviços? Então Fixação De carbono Regulação Do clima Então A definição oficial De serviços ecológicos São os benefícios Que o ser humano É receber Da natureza Então É um termo Relativamente recente Que tem como objetivo É fazer que Esses serviços Entre aspas Da natureza Sejam Contabilizados Dentro da economia O que é um desafio Muito grande Até agora Não funcionou Mas Não vamos desistir Não Então De onde vem Os serviços ecológicos? Da natureza Mas Focando melhor No solo Quem o solo Proveu algum tipo De serviço ecológico? Isso é um serviço Mas Provedo por quem? Microorganismos O que mais? A vegetação Sim O que mais? A macrofana do solo Ok Ele prestou atenção No título Que bom Pelo menos tem um Que presta atenção Ok Então Vocês Pelo menos um Está Convencido Não sei Mas Está achando Que a Fauna do solo Influi Sobre o Fornecimento De serviços Ecológicos E Então Isso É Um Resumo Do que a gente Encontra no solo Em termos de Seres vivos Então Eles estão Organizados Em função Do tamanho Do corpo Largura E complemento Do corpo Do corpo Então Aqui temos os Microorganismos Fungos A garantia Que os Serviços Ecológicos Vão ser Prestados De forma Adequada Mas Esses Organismos Como a gente Vai ver Eles tem um papel Extremamente Importante Sobre A regulação Desses aqui E Acho que Não é por acaso Que vocês Citaram Primeiro Os Microorganismos Porque Os Microorganismos São seres Mais Importantes Da vida Ou seja Se a gente Olhasse a vida Com uma visão Objetiva De fora O que não é Possível Mas a gente Pode tentar A gente Veria Principalmente Microorganismos Ou seja A vida Na terra Foi Pelo menos No primeiro Bilhão De anos Só tinha Microorganismos E tinha Muita vida E até hoje Os Microorganismos São Os seres Mais importantes Da vida São eles Que sustentam Todos os Processos Biológicos Nos ecossistemas Então se tem Perguntas Duvidas Coisas que vocês Não entendem Durante a palestra Vocês tem que Perguntar Bom Então isso É um resumo Do que são Os Serviços Ecológicos Então os Serviços Ecológicos Eles foram Como dizer Definidos Digamos De forma Mais formada Pela Pelo Millennium Ecosystem Assessment Que é um grupo De trabalho Da ONU Que publicou Em 2005 E isso É o resumo Geral Então temos Serviços De suporte Que são Serviços Básicos Da vida Ciclagênio De nutrientes Formação De solo Produção primária Fotosíntese Aqui temos Serviços De provisão Como comida Água Madeira Energia Serviços De regulação Do clima Principalmente Doenças Proficação Da água E serviços E serviços Culturais Estéticos Espirituais Educacionais Recreacionais E aqui temos Os componentes Do bem-estar Humano De acordo Com Isso é Subjetivo Obviamente Mas De acordo Com esse Grupo De cientistas Segurança Os bens Básicos Para uma vida Boa Saúde Boas relações Sociais Liberdade De escolha E de Ação Então Aqui tem Uma tentativa De relação Entre os Diferentes Serviços Da natureza E o bem-estar Humano Então Isso é difícil De medir Mas Acredito Que todo mundo Acredita Realmente Que tem uma relação Muito forte Entre A qualidade Do ambiente E o nosso Bem-estar Ok Então Aqui temos A biodiversidade Que foi colocada Aqui como uma caixa Preta Porque Ela sustenta Tudo isso Então A medida Que a gente Perde Biodiversidade E o ser humano É um ser Que sabe muito bem Fazer isso Perder a biodiversidade E a gente Vai perdendo Pouco a pouco Esses serviços Essenciais Para a nossa Própria Subvivência Então Eu pergunto Por exemplo Vocês conhecem Outro animal Que defecar Na água potável Ok Então É só um exemplo Para a gente Refletir sobre a nossa Suposta Inteligência Como Como bicho Humano Ok Três princípios Da ecologia Do solo Então Muito rapidamente A ecologia Do solo Não pode ser Resumida Numa palestra Nem numa Aula Nem numa Cadeira Universitária Mas enfim A gente Faz milagres Às vezes Então Primeiro princípio Pode parecer Idiota Mas O solo Está vivo Então Por que não é estúpido Começar Com Esse princípio Porque infelizmente A ciência do solo E a ciência agronômica E outras ciências também Mas principalmente essas Negligenciam Quase que totalmente A vida no solo Então se vocês Sabem o que é a revolução verde E como a agricultura Funciona hoje em dia Enfim Hoje em dia Nos últimos 70 anos Na verdade Daí vocês Devem ter uma ideia Sobre o que eu estou Falando Então em nenhum momento Na agricultura Dita moderna Se considera Em poucos momentos Digamos Se considera A vida no solo Na verdade Não tem como não considerar Porque Sempre aparecem problemas Quando você não considera A vida no solo Então daí Quando aparece o problema Que eles tentam Solucionar Mas não é uma abordagem Sustentável Então o solo é um organismo Como vivo É um ecossistema Onde tem uma diversidade Gigantesca E inclusive É o lugar do mundo Onde tem mais Diversidade E a maior parte Dessa diversidade Não está Descrita Ou seja A gente não sabe Ainda O que vive No solo Então Por aí Um bilhão de bactérias Por grama Um quilômetro de IFAS Dois milhões de nemoides Por metro quadrado Vinte a trezentos mil acaros Por metro quadrado Quinhentos a três mil Macroinvertebrados E assim por diante Então E Todos Trabalhando Juntos E Extremamente adaptados Às condições de vida No solo Que a gente vai ver São Particularmente Difíceis Então aqui Um Paranthese Eu aconselho Muito A leitura Desse livro Aqui Esse livro Fez uma Como uma revisão Histórica Sobre o manejo Do solo Nas Principais Civilizações As quais A gente tem Sobre as quais A gente tem Registros Históricos Então Qual é a conclusão Do livro A conclusão Do livro Que Praticamente Todas as Civilizações Não conseguiram Manejar Seu solo De forma Adequada E As consequências Da degradação Do solo Foi um dos Factores Principais Quando não Foi o principal Para a queda Da civilização Em questão Então Só tem uma exceção Nas grandes Civilizações Que a gente Conhece Só tem uma exceção Qual é a exceção Vocês tem uma ideia De qual Civilização Durou mais Do que Dois mil anos Que o tempo Medio de vida Das grandes Civilizações Poderia ser Mas é o Egito Sim É o Egito Por que? Como o que? Nem isso não Mas tem a ver Com o Nilo Isso Então São os únicos Que Beneficiaram De um aporte Anual De solo Novo O que é Uma maravilha Você pode Destruir seu solo Ah, tudo bem O ano que vem Vem solo novo Então Então Foi por isso Que a A civilização Egípcia Durou Uns Cinco mil anos A civilização Chinesa Tem várias Fases Diferentes Então Eu acho Que historicamente Ela não é Considerada Como Tão Como dizer Tendo Tido um Exito Tão longo Mas Como dizer Técnicas De manejo Agricola Muito Interessantes Então Eu sei Que na China Tem lugares Onde se cultiva Arroz Há mais de Quatro mil anos O que é Um recorde Porque Sempre O mesmo cultivo No mesmo lugar Do antes de Quatro mil anos Tem Com certeza Tem um manejo Bem 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 feito Então E basicamente O que Que esse livro Fala sobre A nossa Civilização Porque o objetivo Principal dele Não foi Histórico Mas de alertar Sobre o que está Acontecendo Com a nossa Civilização Então O que está Acontecendo Com a nossa Civilização Aqui tem Um exemplo Do que Acontece Alguém sabe O que é isso? Onde que é? Nos Estados Unidos Sim Nas planícies Centrais Quando No início Do século XX A agricultura Entrou Nesses solos Com textura Muito fina Muito frágil O vento Começou A levar O solo Isso foi Uma Catástrofe Para os Estados Unidos E isso Explica Em grande Parte Porque os Estados Unidos É um dos Países Apesar de todos Os seus defeitos É um dos Países Que tem Uma ciência Do solo E um manejo Do solo É tão avançado Pelo menos Na ciência Na prática Mas tem Tem grandes Tem grandes áreas Nos Estados Unidos Que tem manejo Do solo Que se não é sustentável É bem menos pior Do que a média Ok Então a conclusão É que a nossa civilização Ela destrói o solo Numa velocidade Nunca alcançada Antes Ou seja Somos recordistas De destruição Do meio ambiente E em particular Do solo E a consequência Inevitável Disso É o colapso Da sociedade Então isso Não sou eu Que falo Porque Não tenho A competência Para falar isso Mas Se você acompanha A literatura Científica Inclusive Das melhores Revistas Como Science Nature Várias vezes Por ano Você tem Artigos Publicados Nesse sentido Então O tempo De vida Que nos resta Que resta Para a nossa civilização Está estimado Em torno de Duas décadas 2020 Então Em 2020 As previsões É que a nossa civilização Terá caído São 20 anos Já todos nós Provavelmente Eu espero Vamos ver Isso Vamos viver Isso Se nada For feito Para evitar Isso Dá para evitar A priori Dá para evitar Enfim A ciência Diz sim Dá para evitar Ainda Mas Não sabemos Se ainda Pode Mas tem que tentar Pelo menos Infelizmente Se você olhar Um pouco A atualidade O que está sendo feito Exatamente Ao contrário Do que Deveria ser feito Ou seja A gente Vive Numa situação Muito peculiar Mas O ser humano Pelo menos Os seres humanos Que lideram A sociedade Optaram Pelo suicídio Coletivo Provavelmente Porque Eles Lugam Muito Com isso E Também Porque Eles têm Um problema Por aqui Muito sério Problema Mental Muito sério Ok Então Muito interessante Muito assustador Também Mas Muitas soluções Também Apontadas Nesse livro Com base No que Os nossos Antepassados Fizeram Ok Então Aqui eu achei Na verdade Não achei Um estudante Da agronomia Da UEMA Achou esse filme De Ana Primavesi Que é considerada A mãe da agroecologia No Brasil Então Em 68 A Ana Primavesi Produziu Um 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 video Uma animação Na verdade Onde ela descreveu a vida no solo E onde ela descreveu Com um detalhamento Que me surpreendeu muito O que acontece Quando você Arra o solo Faz a ração E Faz monocultivo Ou seja Que são os dois pilares Da agricultura Moderna A ração Monocultivo E muitos Agrotóxicos Então Já em 68 A gente Tinha elementos Que nos Indicavam Que A agricultura Estava no caminho Errado Totalmente Errado Porque Como ela mostra No video É tipo Uma peça De museu Isso é Extremamente Importante Então Ela mostrou Como Em detalhe Como esse tipo De manejo Do solo Destrói a vida No solo E consequentemente Destrói O solo Então Eu convido Vocês A vida Do solo É na prima Vez Vocês botam Na internet Vocês vão Achar O O Video Ok Então O que Que é a vida No solo A vida No solo Tem Três principais Limitações A primeira A dificuldade De locomoção Então Se vocês Imaginam Que de repente Essa sala Enche de solo Vocês acham Que vocês vão conseguir Sair pela porta Ninguém Todo mundo Vai morrer Afogado Asfixiado Melhor Os recursos São de baixa digestibilidade Então a maior parte Dos recursos Que se encontram No solo São macromoléculas Muito difíceis De digerir Ou fenóis Que são Tóxicos Até E A umidade Em particular Mas também A temperatura É geralmente Muito Instável Então Clima como Maranhão Vocês podem imaginar Choveu Alagou Dez minutos Depois Drenou Aí choveu Alagou de novo Etc Então os lugares Mais frios Aí congelou Descongelou Alagou Secou Enfim Então Varia muito Para um ser Um ser vivo É muito difícil Sobreviver Nessas condições Mas Ao longo da evolução Com os seres Do solo Se adaptaram Muito bem Essas condições E de uma certa forma Essas dificuldades São um motor Da diversidade Do Do solo Aqui tem um esquema Que mostra Dois eixos Primeiro A capacidade De digestão Segundo A capacidade De Bioturbação Que vai Com O ambiente Mais Aéreo Mais Aquático Então Que condiciona Diretamente A respiração Dos seres Então Aqui São os Micro-organismos Então Dá para Perceber Que eles São Chaves Por quê? Porque Todo mundo Interage Utiliza Os micro-organismos Para Algum fim Então Esses aqui Basicamente Utilizam os micro-organismos Para digerir Seu alimento Como eu acabo de falar Os alimentos No solo São muito ruins De digerir E quem tem As ferramentas Enzimáticas Para digerir Praticamente Tudo Que existe No planeta Até os Tóxicos Que o ser humano Produz São Os micro-organismos Então Aqui A micro-forma Aqui Ela Mais Se alimenta Diretamente São unicelulares Na maior parte Do tempo Então Eles são Basicamente Predadores Dos micro-organismos Ok Então Com o tamanho Do bicho Aumenta Sua capacidade De bioturbação Ou seja Sua capacidade De modificar A estrutura física Do solo Tendo aqui A minhoca Que é O ser mais importante Digamos Nos ecossistemas Tropicais E temperados Porque ele Que Ingere E moldar Mais A maior quantidade De solo Então O ecossistema Temperado As minhocas Elas removem Tanto o solo Quanto um Arrado De grande porte Então Não precisa Comprar o Arrado Porque o trabalho Está sendo feito De graça Ok Vamos lá Ah sim O ser humano Ele funciona assim Também Microorganismo Bioturbação Com certeza Então Ser humano Minhoca Qual é o parentesco Vários parentescos Ou seja O nosso Ancestral Provavelmente Tinha essa cara aqui Tudo indica Que a gente Descende De Uma minhoca Prehistórica Então O que vocês têm No seu tubo digestivo Não quero saber O que vocês comeram De manhã Mas No nosso tubo digestivo Temos principalmente Bactérias Então Temos mais Células Bactérias Na superfície Da pele Dentro do nosso Tubo Digestivo Do que Células Nossas 20% Do nosso peso Seco São microorganismos Então Do ponto de vista Evolutivo Somos incubadores De bactérias E Todos os seres Praticamente Todos os seres Pluricelulares Dependem das bactérias Para sua Digestão Em algum Em algum ponto Se a gente Mata Os nossos Microorganismos O que acontece O tubo digestivo A gente Morre Não tem Não tem como Viver sem Esses microorganismos E a maioria Deles Vem do solo Provavelmente Vocês não lembram Mas quando Todo mundo Aqui Quando era criança Pegou Terra E botou Na boca Isso é para Inocular O tubo digestivo Com bactérias Benéficas Não é brincadeira Não É verdade Então Segundo princípio O solo É um sistema Hierárquico Então O básico Da ecologia Do solo Pode ser Resumido Aqui Onde temos O principal Fator Que influencia Os processos Do solo O clima Aqui São as escalas De mudanças Desses fatores Aqui Milhares de anos Km² Isso está errado Agora não é mais Depois Argila Nutrientes Centenas de anos Hectárias Por que argila? Por que argila É tão importante? O segundo fator Mais importante Para Retenção de água E nutrientes E por que argila Conseguir reter água E nutrientes? Granulometria menor Uma superfície De contato maior Mas tem outra coisa Que é química Tem químicos aqui? As cargas A capacidade De troca de cation Os principais Nutrientes Das plantas São cation Calcio Magnesio E etc Ok Depois A vegetação E a matéria orgânica Porque a vegetação Basicamente Que produz A maior parte Da matéria orgânica E os ingênheiros Do solo E micro-organismos Então como eu falei No início A gente encontra A gente encontra Esses ingênheiros Sim Vai ver os domínios Funcionais Daqui a pouco Que são definidos Pela integração De todos esses fatores E os resultados São os processos Aqui uma foto aérea De um ambiente De planície Onde tem um monte De montículos Assim Em uma superfície Muito, muito, muito grande Isso Quem produziu isso? Não É muito Muito úmido Para cupim Minhoca Alguém falou minhoca? Beleza Minhoca Então Na época da chuva A planície Alaga Mas é um alagamento Bem raso Então as minhocas Elas se agrupam Nos lugares Mais altos E elas vão defecar E aí Os coprolitos Se acumulam E formam Esses Esses montes Então é um exemplo Assim Que é mais fácil De 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 Identificar Mas todos os solos Passam por Processos similares Então aqui temos Um mapeamento De uma parcela 45 por 45 metros Onde temos A densidade De espécies De minhocas Descompactantes Então Quando temos Bolas É porque É maior Do que a média Quando temos Quadrados Porque é menos Do que a média Aqui mesmo O princípio Então aqui São Os minhocas Descompactantes E aqui A densidade Aparente Do solo Ou seja Mais você tem Minhocas Descompactantes Menor É a densidade Do solo Ok Os domínios Funcionais Então Na ecologia Do solo É um termo Que foi criado Para explicar O resultado Da integração Dos metabolismo Principalmente Dos ingênios Do solo E Dos micro Organismos Então aqui temos O sistema Serapiliera O sistema Risosfera O sistema Drilosfera Que é das minhocas O sistema Termitosfera O domínio Funcional Termitosfera E a gente Poder adicionar O domínio Das formigas Mas que Por Não sei quais Razões Não está sendo Estudado Muito Nesse Desse Ponto De vista Ok Então Serapiliera Todo mundo Sabe o que Que é Cobieto Amortado Solo Folhas Galhos Troncos Etc Então Esse Dominion Ele é dominado Por fungos E mesofauna Acaros Colambolas Ankitreides Junto Com Bactérias E macrofauna Como Miriapodos Ou minhocas Epigeicas Ou seja As minhocas Que vivem Na superfície Do solo O material É pouco Digestível Então Muitos Taninos Fenóis Lignina Que são colonizados Preferencialmente Por fungos Então Daí A dominância Dos fungos Porque Eles Têm Mais Ferramentas Ainda Do que As bactérias Para digerir Esses Taninos Fenóis E Lignina E A fauna Tem o Trabalho De Fragmentar Essa Serapiliera Então É um trabalho Que é Extremamente Importante Para ciclagem De nutrientes E também Para A humificação Então Aqui temos Um exemplo O mesmo Princípio Uma parte De distribuição Aqui De folhas De duas Arvores Então As duas Arvores São essas Então Aqui A densidade De folha Kalea SPP De Corinha Guianensis É na Guiana Então Obviamente No pé Do calea Você tem Mais Folha De calea E no pé Do dicorinha Você tem Mais Folha De dicorinha Até agora Tudo bem Aqui temos As minhocas Temos Muitas minhocas Aqui Ou seja Tudo indica Que elas gostam Mais das folhas Da calea Do que da folha Da dicorinha As raízes Oba Tem muito mais Raízes Aqui Então As raízes Gostam Mais da cobertura De dicorinha Aqui Temos Podridon Marron Enfim É um tipo De fungos Que também Gostam Mais da calea E aqui Temos Podridon Branco Que a priori Está mais Do lado Da dicorinha Então Aqui É só um exemplo Para mostrar Como a vegetação Aqui São duas arvores Dentro de uma floresta Tropical Influenciar A vida No solo Então Aqui A gente Pode Dizer Que As minhocas Gostam Mais Da calea Eles vão comer Essas folhas Então Aqui Vai ter Menos folhas Acumuladas E daí Por isso Tem mais Raízes Aqui Porque as raízes Elas aproveitam A serrapilheira Mais espessa Para Sair Do solo E crescer Dentro da serrapilheira Então Isso é uma Peculiaridade Das florestas Tropicais E Uma das Ferramentas Que as florestas Tropicais Têm Para Otimizar A ciclagem De nutrientes Então Dentro da serrapilheira Você tem Uma sobreposição De domínio Digamos Então A risosfera Invade A serrapilheira Para Poder Pegar Os nutrientes Assim que Eles forem Liberados Pela ação Dos micro-organismos Beleza Vamos lá Então A risosfera Que é a zona De influência Da raiz A risosfera Ela é caracterizada Pela Exudação De açúcares Então As plantas Disponibilizam No solo Até 30% Dos açúcares Que elas produzem Com a fotosíntese Por que? Aqui Tem É Ela chama isso De Estratégia Do rumen Externo Ou seja Por que Que as plantas Jogam Açúcares Que elas Produziram Pela fotosíntese Que não é nada Gratuito Tem que Tem que investir Em energia E tudo mais É Não solo É de graça Vai servir de alimento Para Os micro-organismos Principalmente As bactérias Então Então As plantas Como nós E como A grande maioria Dos outros Organismos Ditos superiores Ou pluricelulares Precisam das bactérias Para digerir Seu alimento No caso Delas Acontece No solo Fora Da planta No nosso caso Acontece Aqui Mas o princípio É o mesmo Sem as bactérias A planta Vai ter Muita dificuldade Para se nutrir A não ser Que tenha Um agronomo Por perto Por perto Ok Então Por isso Que 50% Da respiração Do solo Vem Das raízes Porque elas Têm esse trabalho De jogar Esses açúcares No solo Que demanda Energia E os micro-organismos Vão utilizar Esse açúcar Como fonte De energia Então aqui É um modelo Básico Para resumir Isso Então aqui Temos a raiz Que libera Carbono No solo Temos Bactérias Aqui Bem gordinhas Ou seja Non energy Limited bacteria Significa que São bactérias Que não tem Limitações Energéticas Então Qual é a vantagem Para plantar Que essas bactérias Gordinhas Elas vão ter Energia de sobrar Para decompor A matéria orgânica Do solo Que como a gente Falou já Várias vezes É difícil De decompor Então precisa De uma Bagagem Enzimática E esforços Bastante Consequentes Para Para poder digerir Então À medida que a raiz Crescer Daí você vai Encontrar Energias Bactérias Que já Têm Déficit De energia Porque A energia Foi consumida Pelas bactérias Que estão aqui E aqui E aqui Temos Uma ameba Um protozoário Que se alimenta Dessas bactérias Que crescem Ao redor Da raiz E que participa Da mineralização Do Aqui Dominação Que a gente Que a gente A gente Não vai Poder Abordar Hoje Então A drilosfera É a zona De influência Das minhocas Ou seja As galerias As câmaras Coprolitos Conteúdo Intestino As próprias Bactérias Associadas As minhocas E os midens Não sei se eu tenho Uma foto Depois Para mostrar O que é Vamos ver Então como eu falei O funcionamento É analogo A risosfera Ou serrapilheira No sentido Que O muco Das minhocas Tem efeito Parecido Com os exudados Radiculares Ou os lixiviados Da serrapilheira Que vão alimentar As raízes E as bactérias Que estão Na superfície Do solo Então também É uma zona De alta atividade Microbiana Então nesse caso A estratégia De digestão É interna Ok Então A minhocas Coprolitos Galeria Dentro dessa galeria Vocês podem ver Uma raiz Que está aproveitando O caminho E O coprolitos Da minhocas Aqui Que é mais escuro Do que o resto Porque ele é mais rico Em matéria orgânica E Na escala Macro Digamos Estruturação Do solo Ou seja Você tem um solo Onde tem poros De vários tamanhos E agregados De vários tamanhos Isso é essencial Para o solo Funcionar Para o ar entrar Para a água entrar Para os gases Circularem E saírem Etc 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 Ok E na escala Micro Aí você tem Uma bactéria Zinnã Aqui Que está Encoberta De argila Ou seja Galeria vertical Porque elas se alimentam Na superfície Então vocês podem imaginar Que esse tipo de galeria Tem um impacto drástico Sobre a infiltração E Entre É nesse grupo Que a gente vai encontrar As maiores minhocas Que a gente chama De minhocosul No Brasil Anessica Sim Onde que está Anessicas Isso Aqui é Inglês E aí no Brasil Na Amazônia Temos No Amapá Temos uma minhocosul De 3 metros De comprimento Aí na Guiana Francesa Tem minhocosul Também Eles Não sei se foi na Guiana Francesa Não lembro Mas enfim Tem um lugar Onde Um grupo de pesquisas Alemães Alugou Uma Escavadeira E cavou Até Escavaram Até 9 metros De profundidade E ainda achavam Galerias De minhocosul Ou seja A minhocosul Ela é Muito relevante Para recargar De aquífero Então Não é Um bicho Negligível Para o funcionamento Do solo De jeito nenhum Então Aqui é um exemplo De um trabalho Que a gente está fazendo No momento Como Se conhece Muito pouco Das minhocas Tropicais Em particular Das minhocas Da Amazônia A gente não sabe Se essa classificação Epigeica Endogeica Nessica Se aplica bem Aqui Porque é uma classificação Que foi Que foi desenvolvida Na França Então Em solos Temperados Então Aqui a gente tem As As nossas As espécies de minhocas Que a gente encontrou No Maranhão Misturadas com Algumas Minhocas de referência Exóticas Europeas Etc E aqui São os traços Funcionais Os principais Traços Funcionais Que a gente Usa Para classificar As minhocas Como Por exemplo A pigmentação As minhocas Que nunca Sobem na superfície Do solo Não tem pigmento A razão Entre o tamanho E o peso A força Dos septos Ou seja A força Dos músculos O que indica Se Está relacionado Com o tipo De galeria Que a minhoca Faz Desenvolvimento Da moela Tem minhoca Que tem moela Outros Que não tem Outros Que tem Uma moela Muito desenvolvida Dependendo Do tipo Da forma Que eles se alimentam Do solo E Aqui É uma estrutura Do intestino Também Que está relacionada Com o tipo De alimentação E o que Que a gente Achou Bom Aqui são as minhocas Que a gente Achou Na Amazônia Maranhense E aqui Em vermelho São as minhocas De referência Que são As Europeas Norte-americanas Aqui se tem Desenha Fetida Que a gente Usa Para fazer O composto Aqui Pontos Colex Ela é nativa Das goianas Mas ela É invasora Aqui É outra Minhoca Invasora Não sei Mas que a gente Encontra De maneira Bem ampla Enfim Então as nossas Minhocas Aqui seriam Todas Praticamente São dojeicas E Quando é Diferente A gente Não tem Certezar Que é Diferente Ou seja A separação Não está Muito Muito Clara Ou seja É bem Provável Que esse Sistema De classificação Ele não Se adapta Muito bem As minhocas Daqui Então a gente Tem mais Minhocas Para estudar E o grande Problema É que As minhocas Daqui Não são Descritas A maioria Então não tem Norma Então para dar Um nome Para uma minhoca É um trabalho Danado Tem que Descrever Lá tudo Tem que Dissecar A maior parte Dos critérios Taxonomicos São critérios Internos Então tem que Dissecar Minhoca Diafanizar O que é diafanizar Não sei Sim Para mim Eu quero Ativamente simples Você abre Aí você vai Anotando a posição Dos orgãos Fazer Desenho E às vezes Você tem que pegar O orgão Fazer corte Fazer Fazer Montagem Histológico Esse tipo De coisa E depois Tem que Publicar A gente Descreveu Oito Especies De minhocas Então tem Um estudante Que termina Doutorado Agora O Luiz Hernandes Ele que faz Isso principalmente E ele Capacita Um estudante Da graduação Em biologia Da UMA Então a gente Está com Um pequeno Grupo De taxonomos Então Descrevemos Essa 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 E essa São basicamente Essas Esse aqui Esse aqui Também Só que Foi o pessoal Do museu Gueldin Na verdade A gente Ajudou Mas foram Eles que Descreveram Enfim Então Tudo isso Para dizer Que as minhocas São extremamente Importantes Para nós Para nossa Sobevivença Porque Eles Tem um papel Muito importante Na função Essencial Na verdade No funcionamento Do solo E elas São muito Pouco Conhecidas Então Taxonomos De minhocas Então Temos o Luiz Que é Jovem Recém Formado Mas ele Ainda Precisa Obviamente De Experiência Fora ele Temos Um Norte Americano Samuel James Que é o Melhor Taxônomo Das minhocas Do continente E temos A Mari Bartz Que trabalha Lá no Paraná É tudo Que a gente Tem Para o Continente E aí Se você Olhar Os outros Continentes A situação É igual Ou pior Ou seja Aqui a gente Tem animais Entre os Mais importantes Para nossa Sobevivença E ninguém Estuda eles Porque eles São Feios Gosmentos E Escondidos No solo Enfim Então Aqui Uma brincadeira De minhocologo Então Comprolito De tamanho Razoável E Aqui É o Comprolito Daquela Minhocosu Do Amapa Que tem Três metros De comprimento Ok Então Dois 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 Características Básicas Dos coprolitos Então Temos Esse tipo de coprolito Que é grande Que é chamado De compactor E que Tem a Peculiaridade De ter uma Crosta Superficial Hidrofóbica Ou seja É um coprolito Que vai ser Resistente A Ação Da chuva Ou seja Que vai Trazer Agregação Estável Ao solo E aqui Temos Coprolito Fofo De uma De espécie Chamada De descompactantes Porque são Coprolitos Que são Geralmente Pequenos E que não Têm Estabilidade Estrutural Então Se vocês Prestam Atenção Aqui Se vocês Olham Na grama Antes da chuva Você pode ver Vários coprolitos Assim Depois da chuva Tem mais nada Aí Depois De algumas Horas Começam A aparecer De novo Então E eles São Mais instáveis À medida Que tem menos Argila No solo Que é o caso Dos nossos Solos Aqui Infelizmente O Maranhão Não tem Argila No solo Aqui Um exemplo No Amapa Parecido Com o que Acontece Na Colômbia Então é O cerrado Quando chove O solo Encharca E as minhocas Vão Fazendo seus Dejeitos No pé Das torceras De gramínea Então todo o solo Aqui tem uma foto O solo Tudinho Fica Fica assim Aqui Tinha queimado Antes da gente Passar Mas Todos esses Manticulos Assim São feitos Por Por minhocas Então o solo Está totalmente Moldado Por Por minhocas Então as minhocas Quando secam Elas Se refugiam Em câmaras Dentro do Do solo Isso participa Também Da aeração Do solo E Para as funções Ecológicas Esse Então esses Diferentes grupos Funcionais De minhocas E diferentes Comportamentos Vão modificar Os efeitos Sobre a Matéria orgânica Então Aqui a gente Ao longo do tempo Está descrito As principais Etapas Do que acontece Com o solo Que passa Pela minhocas Fase de assimilação E fragmentação Quando a minhocas Ingerir o solo Aqui a gente Ativa a mineralização Da matéria orgânica Dias e semanas Depois Nos coprolitos Frescos Temos liberação De nutrientes Então transferência Para as plantas As plantas Vão Fazer raízes Dentro desses Coprolitos A longo prazo Quando O coprolito É um coprolito Compacto Ele vai Proteger O carbono E a matéria orgânica E os nutrientes Então Ele cria uma reserva De matéria orgânica E de nutrientes Que dá Resiliência Ao solo E na escala De décadas Você tem A formação De um perfil De solo Porque esses coprolitos Se acumulam Na superfície do solo E vão Criar um horizonte Superficial Novo O tempo todo Esse é O serviço De formação De solo Que é um serviço Básico Da natureza E que é provido Em grande parte Pelas minhocas Também as formigas Também os cupins Dependendo dos Ambientes Mas as minhocas Tem um papel Decisivo nisso Efeitos de curto prazo Aqui rapidamente Para exemplificar Você tem a mineralização Do nitrogênio Escala de 16 Dias Dentro do coprolito Escala de médio Prazo 15 meses Aqui é o carbono Então A mineralização Do carbono Dentro do solo Solo normal E aqui Dentro do solo Que passou Pela minhoca Então dá pra ver Que o carbono Se decompõe A matéria orgânica Se decompõe Mais rápido Quando Não passou Pelo tubo digestivo Da minhoca Então 11% por ano Versus 3% por ano Então quando você Multiplica isso Na escala dos ecossistemas Você tem um impacto Muito importante Sobre as emissões De carbono Pelo solo Efeito de longo prazo Então Como nenhum Orgão de fomento Paga um pesquisador Para trabalhar 20 anos Sobre a mesma coisa O que é uma pena Muito grande A gente usa modelos Que mostram Talvez Ou talvez não Que Os estoques De carbono São modificados Pelas minhocas Então Aqui temos O solo Do coprolito Então carbono total Mais 28% Carbono passivo 4% E carbono lento Mais 60% Depois de 15 anos Então Isso é um modelo Então tem que ser tomado Com Um certo Cuidado Mas é o que A gente tem Ok Sobre o crescimento Vegetal Então A maior parte Dos experimentos Monstro Que as plantas Crescem melhor Com minhocas Os efeitos São maiores Nos solos Pobres Em carbono Arrenosos E modernamente Acidos Que a maior parte Dos solos Daqui Modernamente Acidos Não é bem Aqui Mas enfim A resposta Das arvores É maior Do que das Graminhas Do que das Leguminosas E as respostas Varia com o tipo De minhocas Quem A planta Que até agora Foi identificada Que mais gosta De minhocas É o Orucum Orucum Com minhocas Orucum Sem minhocas Está tristinho E aqui Então orucum Até 760% De aumento De produção De biomassa Aérea Aqui O chá Teacinesis Eugenia Estipitata Eu esqueci Panicom É uma Graminha E assim por diante Aí algumas plantas Não gostam Abracaria Não senti nada Bactris Gacipãs É a pupunha A pupunha A priori Não gosta De minhocas Mas isso são experimentos Em potes Então Teria que Oi Você está falando Em solos naturais Ou em solos Modificados Pelo homem Então Doenças Que aparecem Em consequência Desses problemas Da perda Principalmente A perda Da estrutura Do solo Então perda De estrutura Significa isso Compactação Diminuição 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 Da infiltração Diminuição 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 Do crescimento Das raízes E consequentemente Diminuição Da nutrição Da planta E do crescimento E assim por diante Inclusive São essas consequências Que levaram Os agronomores A partir dos anos 80 Talvez antes a revisar os seus conceitos sobre a física do solo, porque justamente a ração e o monocultivo levou a perda de minhocas de a maior parte dos seres vivos do solo, fora bactérias e alguns fungos. Mas o que aconteceu? Isso, compactação, problema de drenagem e problema de doenças, muitas doenças de raízes que aparecem nessas condições. Aí vocês deram conta que, quando a gente usa só fertilizantes químicos, que a gente faz arrador, que a gente faz monocultivo, a gente está destruindo não somente a vida no solo, mas a gente favorece a mineralização da matéria orgânica. E a matéria orgânica é a principal liga para a estabilidade de agregados. Então é lá que faz pontes entre os minerais para formar agregados. Aí depois a minhoca amplifica isso e faz com que isso aconteça em uma escala muito maior. Mas, então eles se deram conta disso, aí eles começaram, os físicos do solo começaram a se dar conta que precisavam adicionar matéria orgânica no solo, que é uma coisa meio óbvia, mas, enfim, não vou comentar isso. Pois é, então é basicamente isso que acontece. Bom, a termitosfera, que é a zona de influência dos cupins. Então, o cupim zero, que a gente vê, mas é a parte visível do iceberg, porque os cupins têm uma rede muito grande de câmaras e galerias dentro do solo. O cupim vive em si biose com fungos, com bactérias metanogênicas, fixadoras de nitrogênio. O cupim é um ser realmente surpreendente. Como ele come basicamente madeira ou lignina de maneira geral, ele precisa de micro-organismos que vão puxar o nitrogênio do ar, e que vão degradar esse excesso de carbono que eles ingeram. E eles têm uma organização social que, obviamente, faz uma diferença tremenda na modificação do ambiente. Aí, semana passada, o ACHU saiu um artigo que mostra como os cupins ajudam as florestas a se adaptar às mudanças climáticas. Então, isso é uma boa notícia. Pelo menos tem alguém trabalhando para mitigar as mudanças climáticas. E, consequentemente, esses cupins modificam drasticamente o crescimento da vegetação. Então, aqui é só a classificação ecológica dos diferentes cupins, em função de onde eles fazem o ninho e o que eles comem. Então, tem vários tipos de cupins, mas eu não tenho tempo de detalhar isso. Então, o mesmo esquema que é nas minhocas, o cupim vai digerir a matéria orgânica, ativar a mineralização e sequestrar a matéria orgânica na escala de décadas ou mais. Aqui, alguns exemplos de cupins zeros, que vocês devem ter visto já. Estão nas árvores, no chão. Aqui, o pesquisador. É na África, na savana. Então, aqui você tem um cupim zero. Então, você tem que imaginar que você tem muito mais embaixo do solo. Isso é só a parte visível. Então, nos ambientes secos, basicamente as savanas, o cerrado, os cupins são os principais engenheiros do solo. Então, aqui, a produção de biomassa das plantas com a distância do cupim zero, 15 centímetros, 13 metros. Então, dá para ver que as plantas gostam de crescer ao redor do cupim zero. E a mirmicosfera, que é a zona de influência das formigas, como eu falei, ela não, em comparação com as outras, mas ela está pouco estudada. Tem muita gente estudando as formigas, mas o efeito das formigas sobre o solo e as formigas do solo são muito pouco estudadas. Então, está começando, mas está devagar. Então, não tem muitos dados até o momento. Então, aqui são agregados produzidos pelas formigas, que dá para ver que é bem diferente dos agregados produzidos pelas minhocas. São menos estáveis, mas, com certeza, tem um impacto importante sobre o solo. Então, a infiltração, a aeração e o funcionamento desse solo a longo prazo. Então, isso é recente. O pessoal aqui, eles jogaram cimento líquido dentro de um formiguero e começaram a escavar e para ter uma ideia do tamanho, forma, volume, etc. desse formiguero. Então, aqui você tem uma verdadeira metrópole que está na Amazônia, é um pasto. Então, essa metrópole está conectada com outras. Ou seja, as comunidades de formigas, elas não vivem isoladas. Elas vivem em cooperação com, como a gente tem a São Luís e tem Bacabao e tem trocas entre as nossas cidades, as formigas também. Ok, aqui é um exemplo de o que a gente pode chamar de acidente de biodiversidade. Então, aqui é na Argentina. O que aconteceu aqui? Então, aqui é agricultor industrial. Mete o trato, arrado, monocultivo de arroz. O que aconteceu? Mata a vida no solo. O que aconteceu depois disso? Sempre tem um espertinho. Aqui é camponotus punctulatus. Que como ele não tem mais concorrente, ele decidiu que, uau, vamos aproveitar e ocupar o local. Aí ele montou um mega programa Minha Casa Minha Vida. E aí tudo isso são cupinzeros. É, cupinzeros. São formigueros, desculpa. Então, aqui acabou. Acabou a agricultura. Porque, para recuperar um solo DC, os custos são tão altos que ninguém vai fazer. Ninguém, ninguém. Mesmo o governo não vai fazer. Então, são áreas muito grandes. Agricultura industrial, na Argentina, é conhecida como o Brasil. Então, são áreas gigantescas que são destruídas e perdidas para a produção agricola. O que não é uma boa ideia quando você tem uma população de 7 bilhões de pessoas para nutrir. Então, primeiras implicações de tudo isso. Então, uma implicação muito importante para a microbiologia do solo, que talvez não interessa diretamente vocês, mas é importante para pesquisar nessa área, que é muito essencial para a gente compreender e manejar o solo de forma inteligente, é que a noção de solo bruto, como eu falei, o bulk soil, ou seja, um solo que não teria influência de nada, isso não existe. Sempre você tem uma raiz, uma minhoca, uma formiga, algum ser que passa por perto. A não ser que você mate tudo. Aí sim. Então, imaginou que esse termo, ele vem dos físicos do solo, que até hoje não se interessam muito nesses bichinhos. Então, se você é físico do solo, que você vai no mundo cultivo de qualquer coisa que é cultivado desse jeito há vários anos, de fato, você vai encontrar um bulk soil, porque fora as raízes da sua planta, você vai encontrar pouquíssima coisa. Então, o solo, ele pertence a um ou mais domínios funcionais. Então, nesses domínios funcionais, como vocês viram, quem vive lá é totalmente diferente de um domínio para o outro. Então, se você está na drilosfera, é um tipo de bactérias que vivem diretamente associadas às minhocas. Se você está na drilosfera, são outras bactérias e fungos. Se você vive na serapieira, é diferente. E a microbiologia do solo, o que ela faz? Ela faz igual ao físico do solo. O solo agrônomo vai, usa um trado, pega uma amostra, mistura tudo e vai para o laboratório. Então, mistura tudo, ou seja, os domínios aqui, todo mundo junto. Então, com certeza, você vai adquirir muita informação sobre o solo, quais são as bactérias que você encontra, os fungos, etc. Só que, quem faz o que nisso? É difícil saber. Aí, com a biologia molecular, você consegue saber que tal bactéria tem o gene da nitrogenase, não sei o que, não sei o que. Mas, acreditamos que ganharíamos muito separando e estudando esses domínios funcionais um por um. e eu não conheço ninguém que faz isso. A única pessoa que eu conheço que faz isso é a Helena, que é uma pesquisadora da colombia, que talvez não faz mais, porque ela cansou. Mas, então, ela usou uma técnica que foi desenvolvida por um francês maluco que estudou o humus e que passou boa parte da sua vida a separar pedacinho por pedacinho, peça por peça, todos os componentes do solo. Então, tem que ter muita paciência, é uma forma boa de meditação. Então, ela adaptou a técnica, simplificou um pouco, aí separou os diferentes agregados, as raízes, pedaços de madeira, de carvão, de pedra, e faz um, aqui, um papel quadriculado, aí organizado de novo, e faz uma estimativa do volume de cada um desses tipos de agregados. E ela não é microbióloga, então, ela não estuda as bactérias nem os micro-organismos. mas, aqui ela mostra como a micromorfologia modifica, está relacionada diretamente com as propriedades do solo. Então, aqui temos, são terras pretas em Iranduba, Amazonas, terras pretas de índio. Então, nessas terras pretas, estudaram um monte de coisa, entre outras coisas, as minhocas, a macroforma de maneira geral, e as estruturas biogênicas. Então, aqui você tem as estruturas biogênicas, ou seja, os agregados que você, com certeza, não, mas com bastante confiança, você pode dizer, ah sim, isso foi feito por um bicho, geralmente minhoca, ou cupim, ou formiga, e você classifica como biogênico. aqui são as, como a gente fala em português? Cerámicas. Cerámicas. Terra preta de índio, então, cerámicas. Então, aqui ela mostra que, bom, as minhocas, obviamente, relacionadas diretamente com as estruturas biogênicas, o que é esperado num solo tropical, e o solo não agregado do outro lado. Aqui você tem agregados físicos, que são agregados que a priori se formaram por ação físico-química não solo e não pela ação de organismos. E aqui, o mesmo, são duas formas de representar. Aqui são as variáveis que eles mediram e aqui são as amostras separadas por tipo de solo. Então, os solos das terras pretas estão desse lado, T, 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 aqui tem uma exceção, e os C aqui são os controles. Então, aqui é o estudo, enfim, que não é fácil, não, mas o resultado é bem básico, mas mostra que onde você tem mais atividade biológica, isso tem um impacto direto sobre a estrutura do solo e você pode quantificar isso. Ou seja, aí eles contaram quantas minhocas tinham e eles contaram qual o volume de agregados orgânicos tinham. para entender a ecologia do solo é muito importante porque você pode medir o quanto as minhocas são capazes de influenciar o solo e, nesse caso, é diretamente influenciado, influencia diretamente, na verdade, a fertilidade do solo. Vocês sabem que essas terras pretas de índio são solos extremamente férteis na Amazônia. na Amazônia. Então, isso é um exemplo básico. Então, o que falta, e a Angie não achou até hoje, são microbiólogos que têm a paciência de separar o solo em agregados e fazer a microbiologia em cima desses agregados. O que é relativamente fácil agora porque quando você trabalha com biologia molecular, você pode trabalhar com volumes muito pequenos de solo, que não era o caso antes. eu tentei, na verdade, talvez o único que fez isso, eu nunca publiquei, mas eu fiz microbiologia básica, crescimento de fungos, de bacterias, etc., sobre esses agregados. Está em algum lugar no meu computador ali. Nunca publiquei. Então, tem diferenças muito grandes, tanto com microbiologia tradicional quanto, imagino, imagino com biologia molecular, mas eu não conheço ninguém que fez esse trabalho até hoje. Ok, então, para resumir, aqui a gente tem uma tentativa de integração dessas ideias todas, na forma de um gráfico de rodinhas, uma engrenagem. Então, a ideia é que você tem aqui os organismos vivos e aqui as estruturas, ou seja, os micro-organismos agregados microbianos. Vocês se lembram, eu mostrei uma foto com uma bactéria e argila ao redor. Então, os agregados micro-organismos, os micro-agregados, na escala, digamos, dos menores organismos do solo, como o nematóide, etc. aqui as estruturas biogênicas dos engenheiros do ecossistema, daí isso produz horizontes no solo, na escala de comunidades de engenheiros e na escala dos ecossistemas, a gente tem tipos de solos que derivam diretamente da atividade de servida no solo e os serviços ecológicos. Bom, é básico, aqui, aqui tem uma visão mais ecológica, então aqui temos os engenheiros que tem um lugar de destaque aqui, por quê? Porque eles tem uma ação seletiva de ativação de micro-organismos, ou seja, as minhocas, elas não comem qualquer coisa, elas vão escolher um tipo de partículas de solo ou de matéria orgânica e elas vão selecionar tipos de bactérias que melhor vão ajudar ela a digerir o que ela come. Lógico, enfim, de acordo com a teoria da evolução, é lógico. Então, isso tem um efeito drástico é o que a gente chama de digestão mutualista aqui. Isso tem um efeito drástico sobre liberação de energia no sistema e essa energia é usada em grande parte para produzir estrutura física e para ciclar a matéria orgânica, o que, obviamente, tem consequências drásticas na escala aqui do da paisagem ou do ecossistema. Então, consequências drásticas sobre infiltração, estoque de água, ciclagem de nutrientes e regulação do clima, que são os principais serviços ecológicos impactados. Então, implicações para a agricultura. O solo é um sistema dinâmico muito complexo. Então, de uma certa forma, se você omite a vida do solo, você transforma o solo num sistema não dinâmico e muito mais simples de estudar. Então, quando você não se interessar na biologia, você é físico do solo, é prático omitir. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, os modelos propostos que eu mostrei apontam para uma agricultura que nutre o solo e não a plantar. Então, isso não é novo. Os agricultores que eu diria tradicionais, os seres humanos de maneira geral, que mexeram com o solo entenderam isso, no sentido que você vai nutrir o solo e a planta vai se desenvolver. Se não nutrir a planta diretamente, como faz o agrônomo moderno que botar um pozinho mágico e a planta crescer e tudo o resto esquece. Então, a diversidade e a complementaridade de funções é chave para a sustentabilidade. Então, isso é óbvio, mas, infelizmente, tem que repetir e repetir. e até hoje não surtou efeito, mas vamos continuar repetindo. E, no meu ponto de vista, uma agricultura sustentável, ela deveria produzir mais solo do que gasta. A gente viu, eu apresentei no início o livro do Montgomery sobre a erosão das civilizações. ou seja, a gente tem registros históricos muito bem documentados e desde 2007 que foi publicado o livro tem mais, mais registros históricos que mostraram que o ser humano, principalmente o ser humano civilizado, ele não conseguiu fazer isso. A agricultura, mesmo a agricultura antiga, ela gastou mais solo do que produziu, o que levou ao colapso dessas sociedades. E nós somos os campeões disso. Então, os sistemas que eu conheço que produzem mais solo do que consomem são sistemas de floresta sucessionais biodiversos, ou seja, sistemas que imitam a floresta, então que tem uma cobertura vegetal muito densa e diversificada que protege o solo e recicla os nutrientes de forma eficiente. Então, nesses sistemas aqui, você tem níveis de erosão que são comparáveis com níveis que a gente encontra numa floresta madura. Terras pretas do índio, então a gente tem dados que mostram que as terras pretas do índio produzem até um centímetro de solo por ano, o que é enorme porque a média de produção de solo está mais em torno de um milímetro, meio milímetro ou uma fração de milímetro por ano do que um centímetro. Isso naturalmente, porque nos solos cultivados, obviamente, não tem produção de solo brutal, é a erosão que tem. Então, perda de solo. E o sistema aqui, sungual, que é um sistema agroflorestal peculiar, desenvolvido na Honduras. Não Honduras? É na ou não? Não sei. Então, ele teria sido, ele foi descrito num lugarzinho que se chama que sungual. E é um sistema de indígenas também, mas que os não indígenas adotaram e que tem uma foto, mas a foto não mostra bem. Bom, aqui é terra preta de índio, vocês devem conhecer. Aqui é o solo da floresta natural, aqui é terra preta de índio. E aqui é um que sungual que a gente está testando em Alcântara. Então, qual é o princípio do que sungual? Aqui a gente não vê muito bem, mas a ideia é que você vai podar a floresta secundária, mas você vai deixar as principais árvores, então, aqui tem árvores de interesse comercial, como o bacuri, por exemplo, que vão ficar, as outras são podadas na altura do peito, dependendo do lugar. Tem gente que gosta de subir em árvore, então vai podar lá em cima, mas enfim, é mais fácil assim. Daí a gente deixa a matéria orgânica no chão, a gente não queima, e a gente planta. Então, esse solo, esse tipo de manejo do solo foi desenvolvido em ambientes com declive, importante, e uma estação seca pronunciada. Aqui a gente não tem declive importante, mas a gente tem estação seca pronunciada e a gente tem solos degradados. Então, a gente imaginou que poderia se adaptar aos solos daqui, só que aqui a limitação é, como imaginou, foi também na América Central, a limitação é bastante cultural. Então, quando você tem geração de agricultores que cortam e queimam séculos, só que estão nos polos não conseguem participar porque não vão ouvir. Tá, tá. Então, o que eu estava falando? Ok, sim, então o pessoal está acostumado a queimar e muitos gostam disso, o fogo é uma coisa assim, muito fascinante. então, é difícil fazer essa transição, a gente tem um torno de 10 famílias em Alcântara que estão nesse projeto e é um pouco difícil, mas está andando. Daí, nesse caso, o que são iguais é só isso, basicamente, você podar, você plantar e, dependendo da fertilidade natural do seu solo, você vai conseguir plantar vários anos, então, lá na América Central, até 7 anos, pode plantar, então, vai podando, porque vai rebrotar, aí vai podando e plantando o milho, o feijão, a mandioca, etc. O nosso objetivo, aqui, era mais usar essa técnica como uma transição para instalar sistemas agroflorestais, porque essas produções dos agricultores não dão renda, não dão renda, o solo é muito pobre, dá para sobreviver, digamos, mas não dá para melhorar de vida, então, a gente incentivou eles a plantar árvores, foi difícil, mas deu certo, agora eles estão loucos por árvores, mas, basicamente, é isso, então, se for só um que são igual, depois do, quando o solo começa a cansar, aí você abandona também, e você deixa a floresta secundária voltar, mas a grande vantagem é que você não degrada o solo aqui, você conservou a matéria orgânica, o degrado menos, digamos, e você protege muito bem o solo da erosão, e a vida do solo aqui está muito feliz, tem muita coisa para comer. conclusões, então, a agroecologia, que é o que a gente trabalha mais diretamente, ali é o conhecimento ecológico com as técnicas agrícolas, e o estudo do solo é essencial para conseguir êxito nesse sentido, então, como eu falei, o estudo do solo, deve ser repensado em função desses domínios funcionais que a ecologia do solo define, e aqui eu fico com uma pergunta, os invertebrados e suas estruturas são potenciais indicadores da qualidade do solo e da sustentabilidade da agricultura, é uma pergunta difícil de responder, mas com certeza esses organismos têm que entrar na ciência do solo, têm que fazer parte da ciência do solo, porque eles são essenciais para seu funcionamento. Agora, todos esses conceitos, praticamente todos esses conceitos que eu mostrei, foram publicados de forma muito recente, tipo, o solo é um sistema hierárquico, 97, é recente, os domínios funcionais, um pouco mais tarde, é muito recente, muito recente. Agora, se você vê o vídeo da Ana Primavesi que eu apresentei no início, aí vocês vão ver que, na verdade, a gente perdeu praticamente 50 anos, porque já nessa época, a Ana Primavesi, ela já tinha, como que já entendido o que acontecia com o solo, naturalmente, como ele funcionava, e o que acontecia quando fazia a ração e monocultivo. E a ciência, basicamente, não considerou isso nos últimos 50 anos, muito pouco. Aí, um dos principais autores aqui, que eu não citei, mas que apareceu em alguns lugares, o Patrick Lavel, que ele foi meu professor lá na França, ele contava que quando ele ia nos congressos de solos, de ciência do solo nos anos 70, ele era o palhaço, que ele ia falar de minhoca, de formiga, de bichos totalmente irrelevantes para a ciência do solo na época. Isso mudou, agora, todo o congresso de ciência do solo, você tem uma sessão gigante de biologia do solo. É claro, as coisas estão mudando, mas infelizmente a agronomia não mudou. Então, a gente está numa fase onde o agronegocio se apoderou praticamente do país e está vendendo esse modelo que já fracassou, na verdade, mas que está vendendo esse modelo como a salvação enquanto é o contrário, é um suicídio. ok, grato pela atenção e estou aqui disponível para perguntas e críticas. Os comentários críticos estão bem-vindos, vocês não têm obrigação de estar de acordo com o que eu falei. professor, bom dia. Eu sou daqui da região da Baixada, da Maranhense, e lá eles têm muito essa cultura das queimadas aqui nas roças. Eu queria saber se, por acaso, o senhor, talvez um outro pesquisador daqui mesmo, você tenha algum estudo que falasse um pouco da comparação da produtividade entre esses ambientes queimados e os não queimados, na questão da agricultura mesmo. Então, é difícil encontrar ambientes não queimados. Pois é. Então, nas poucas parcelas que a gente tem de não queimados, a gente tem alguns dados, principalmente voltado para a certidade do solo e a macroforma, mais os agricultores, a produção declarada que a gente levanta, mostra que não tem diferença para mandioca, que é o principal cultivo, então não tem diferença na produção em termos de rendimento de farinha. são os dados que a gente tem por enquanto. Se você procurar na literatura, você vai encontrar algumas coisas. Você vai encontrar algumas coisas. Mas, na América Central, em particular, onde esse sistema que é sungual está bem difundido, os agricultores estão satisfeitos, com certeza, porque eles estão migrando. Então, como eu falei, o problema é mais um problema cultural. E não tem acompanhamento, não tem ninguém para mostrar o caminho. Então, o pessoal tem a tendência de continuar com o que sabe fazer. É natural. Mas, você não vai, não pode esperar uma revolução assim, na produção. No caso do Maranhão, porque os solos são frageis e já estão degradados. Então, a recuperação é lenta e, de qualquer forma, aqui na Amazônia, de maneira geral, fora algumas exceções, os solos não são aptos para a agricultura. Não para esse tipo de agricultura. Produzir grãos, até a mandioca, não é ideal. O ideal, aqui na Amazônia, é ter sistemas agroflorestais. Aí, você vai produzir cacao, você vai produzir café, você vai produzir madeira, você vai produzir plantas medicinais, frutas, as mais diversas, você pode produzir peixe dentro de um sistema agroflorestal e assim por diante. Então, por que são mais eficientes os sistemas agroflorestais? Porque eles imitam a natureza, eles imitam a floresta. Você tem árvores, vários portes que vão utilizar a água, a luz, os nutrientes de forma muito mais eficiente, porque eles usam os mesmos recursos do que a floresta. Há muita raiz no solo, raiz superficial, raiz profunda, ciclagem intensa de nutrientes, uma vida no solo intensa, etc. Então, desmatar a Amazônia para produzir soja é a coisa mais estúpida, uma das coisas mais estúpidas que existem, mas como tem gente muito poderosa e muito rico que ganha dinheiro com isso, pronto, vamos. Mas o resultado é certo, é catastrófico. É catastrófico. E a gente já tem dados aqui no Maranhão sobre isso. Vai em Balsas ver como é a produção de soja em Balsas. Já está em colapso. Isso não aparece na mídia, não. Agro é pop. É? Agro é pop. Só que, é, mas, tudo bem, desmatei o cerrado, eu produzi soja durante cinco anos, estou ricaço, o meu dinheiro está no banco, está no sistema financeiro, posso investir em qualquer coisa. Não estou nem aí. E agora o solo está degradado, o povo está pobre, mais pobre ainda. E aí? Isso tem alguma importância? Na nossa sociedade, nesse momento, isso não tem importância nenhuma. Nada, nada. importante ganhar dinheiro. É só isso. O pessoal de Roraima brincou aqui que eles não querem encontrar minhoxus de três metros. Viu, Guilhau? E Rondônia fez uma pergunta aqui. A praga só aparece devido à deficiência de algum nutriente, qual a melhor forma de identificar tais distúrbios, excesso de cupins ou excesso de penilongos, são um exemplo? Sim, pode ser. É muito difícil responder a essa pergunta, mas, de fato, a Ana Primavesi é uma das pessoas que menciona isso muito regularmente, e que as pragas devem ser vistas como aliados, no sentido que a praga nos indica que temos um distúrbio, uma perturbação no sistema. Todos os sistemas ecológicos têm pragas. Todos. Só que essas pragas estão controladas a algum nível porque tem algum ser que compete com essa praga ou que se alimenta dessa praga. Então, o que a gente precisa buscar é justamente um ambiente, não é só no nível da parcela, mas no nível da paisagem, um ambiente que propicia o controle natural de pragas, ou controle artificial de pragas, mas artificial no sentido que a gente maneja o ecossistema para que ele controle as pragas. Então, sim, em muitos casos, os cupins, como eles são muito resistentes, eles vão proliferar em ambientes degradados, solos compactos. Mas, eles são praga? não, eles estão fazendo um trabalho de descompactação do solo e quem fornecer os poucos serviços ecológicos que estão sobrando nesses ambientes degradados são os cupins. Então, eles, sim, podem trazer prejuízos econômicos, mas, eu vou chocar muita gente, mas, tem o Ernest Goethe, que eu considero o papo dos sistemas agroforestais no Brasil, ele fala que a única praga é o céu humano. E, se você olhar biologicamente falando, de fato, o céu humano é uma praga. Ele respondia perfeitamente à definição de praga. A presença de cupins é benéfica ao solo de acordo com alguns pontos de vista. Na área de pecuária, eles são considerados como indesejáveis. É possível chegar a um consenso? O ILP é a melhor alternativa? Sim, sim, excelente, excelente. Bom, então, eu já falei dos cupins. Então, o cupim é se comportar como pragar em situações que o céu humano degradou. Na maior parte das vezes, com certeza, tem exceções, sempre tem exceções. Então, sim, ele é vista como praga na pecuária, mas é ambiente, a priori, degradado, em pasto, degradado. Então, quando o pasto está bem manejado, o cupim não é problemático, a priori, pelo que eu sei. Sobre o sistema ILP, ILPF, integração, lavora, pecuária, floresta, da Embrapa, bom, tudo é relativo. Se você comparar esse sistema com o monocultivo de soja, com certeza, é uma maravilha. Agora, em termos de biodiversidade, é basicamente a sucessão de monocultivos. Enfim, só que são misturados, então não é mais monocultivo, tudo bem. Estou errado, tudo bem. Mas, enfim, então, não tem solução perfeita. As soluções vão depender do ambiente, do solo, do ambiente cultural, do ambiente econômico, que, infelizmente, é muito desfavorável para os sistemas biodiversos. Então, esse sistema da Embrapa, que eu conheço por fora, sou de leitura, me parece bem interessante, mas mais como uma forma de transição, em direção a alguma coisa que pode ser ainda mais eficiente, mais diversa, mas é claro que os resultados que a gente tem com esse sistema, que inclusive saiu recentemente um resumo, um relatório de vários anúncios de pesquisa, é um sistema produtivo, é um sistema rentável, e é um sistema que é muito mais amigável com o meio ambiente do que o que se faz geralmente na agricultura. sim, eu recomendo. Uma pergunta bem geral aqui do Acre, os solos de terra preta de índio fixam mais carbono que os solos de florestas, e se fixarem mais, como fica a estabilidade do carbono nesses solos? Será que ele perde mais rápido ou tem uma maior estabilidade? Então, eu não detalhei isso porque é bastante complexo, mas o que caracteriza as terras pretas de índio, pelo menos até onde eu sei, é que esses solos foram formados pela adição de carvão, muito carvão e cálcio, cálcio principalmente nas zonas litorais, daí a gente não chama mais de terra preta de índio, a gente chama de sambaqui. Então, o que esse carvão faz no solo? Esses solos, como eu falei, geralmente tem pouca argila e o carvão, ele tem essa propriedade de como que substituir a argila, porque também ele se degrada em partículas muito finas que tem uma superfície de contato muito grande com o solo e com o tempo isso, provavelmente você achar essas explicações na literatura, mas até onde eu sei, eu não entendi muito bem como que funciona, mas com o tempo o carvão vai adquirindo cargas negativas do mesmo jeito do que a argila. e daí ele tem a propriedade de fixar os cationes e de fazer pontes com a matéria orgânica e assim umificar a matéria orgânica. Então, esses solos têm uma capacidade de armazenamento de matéria orgânica muito maior do que os solos naturais equivalentes. em torno de 3 a 4% de carbono dentro desses solos, o que é muito para a região porque o teto, digamos, de acúmulo de carbono nos solos tropicais é 2%. E se tem terras pretas a média é em torno de 3 a 4%. O máximo que a gente encontrou se não me engano são 9% de carbono que é enorme. Então, esse carbono ele é fixado no carvão e na matéria orgânica de forma duradoura. Então, a priori, ele não vai ser liberado facilmente. Professor Guilherme, muito obrigado. Sem mais perguntas por enquanto. Já sabe a admiração que eu particularmente tenho pelos trabalhos que vocês desenvolvem lá na UEMA. e nós do Bionorte ficamos muito agradecidos em poder ter você como palestrante na disciplina de biodiversidade amazônica. Obrigado. Muito obrigado. Para os coordenadores estaduais, eu enviei ontem um e-mail com atualização do cronograma da disciplina para todos. Eu não tive confirmação da maioria. Então, peço que verifiquem porque ali tem as alterações na disciplina, no caso de alguns professores que estão enfermos, mas a gente já remanejou da melhor maneira possível. Está bem? Obrigado e até segunda-feira, gente. já com vocês terminam o intervalo e eu já converso com vocês. Só uma pergunta rápida. Onde eu estava avaliando os textos que foram encaminhados e tem uma professora que não entrou texto, a Jéssica. depois eu posso passar exatamente qual é o meu professores. Não, está faltando Jair e está faltando Marcávez. Jair e Marcávez. Não, esse eu ainda não recebi. Tá. Já sabe. Sim, de Fabrício, vocês não querem perguntar nada para tirar algo ou não? Não. 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 Já está passando. Já está passando. Já está passando. Querem conversar? Certo. Eu mandei agora ao... Se vocês acompanharem a conversa ali, ontem eu enviei um novo cronograma que a gente teve dois problemas. Primeiro, o professor Tadeu que ficou enfermo e agora a professora Daniela que também está enferma. Inclusive, a esposa do professor Viral. Então, assim, já fez todo um esforço para poder estar aqui hoje com a gente também. Aí, o que é que eu fiz? A palestra do professor Tadeu eu já remanejei naquele dia no espaço da coordenação. Então, quer dizer que ficou tranquilo. A palestra de Daniela que seria hoje, lá no penúltimo dia do cronograma, eu já enviei algum cronograma para vocês. No penúltimo dia do cronograma, a gente ia fazer um outro teste, era assistir a palestra de professora Gilda e no final ela fazer perguntas. Não faz sentido, era um teste que a gente ia fazer, mas não faz sentido nós sentarmos todo mundo aqui para assistir a palestra juntos. Então, assistam a palestra com antecedência, no horário de professora Gilda vai ter a palestra de professora Daniela, perguntas de Daniela, aí o que é que eu fiz? naquele dia a gente já estava saindo 15 minutos mais cedo, porém, nós vamos ficar, aí eu criei 30 minutos de perguntas para a professora Gilda, aí depois que o Daniela sair, Gilda já vai estar conectada, aí vocês já assistiram as palestras e a gente tira as perguntas das dúvidas com ela. Pode ser? No último dia, né? No último dia. No último. Eu já mandei para você, não imprime de novo por questões ambientais, eu já mandei para o envio de vocês o cronograma atualizado e peço colaboração, porque essa questão de enfermidade a gente não controla, tá? Peço colaboração também, porque, ó, tipo hoje, vocês não acompanham aqui, a rede caiu no Pará, o Pará não assistiu, o Pará o Pará assistiu 5 a 10 minutinhos, caiu e é o sistema de videoconferência do Ministério, então, o cabo que faz a ligação teve algum problema nesse sistema de transmissão justamente no Pará, então, o Pará ficou fora, então, o professor já tentou um jogo de cintura lá e isso pode ocorrer com a gente, a Marlou, você já foi por lá, teve mais alguma perguntada, e ontem teve a professora Cláudia também por lá, a gente tem Jéssica ainda que é por lá, a gente vai dizer, se quiser ligar tudo, pode ligar tudo, nós vamos aí tem Jéssica que é por lá, então, pode ser que ocorra um imprevisto desse, se ocorrer um imprevisto desse, aí eu tenho que ir com o meu plano B de organizar alguma coisa com vocês aqui, estamos acertados, então? Boa noite, eu tenho um pedo lá, oi, não, pode estar, oi, é sobre o meu plano da adolescente, é do Perno,